Porque o River falou, não, não tem negócio tal, não sei o que, mas se o Flamengo for lá e pagar a multa, acabou, não tem como ver. Pagou a multa, levou. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer clube, né? É isso, pagou a multa, levou. Deixa que o jogador queira. Não, não, pagamos, pagamos. Se você resolve... 80 milhões de reais essa multa, mas eu te pergunto, o Delacruz viria e vestiria a camisa de titular do Flamengo, é isso? Hoje, olha, o Delacruz... Delacruz chegando no Flamengo, né? O Flamengo tá decidindo poucos detalhes e detalhes burocráticos para poder anunciar o pagamento da multa rescisória de Delacruz no River Plate. Então é isso, né? Então o Flamengo tá em poucos detalhes, talvez até no final do ano ou na verada do ano, o Flamengo, sim, deve anunciar o Delacruz como um novo jogador, né? Então, poucos detalhes burocráticos que separa Delacruz do Flamengo, né? Então, a pergunta é o seguinte. Delacruz chegava, na tua opinião, para ser titular desse Flamengo, né? No meio de campo? Seria o meio de campo o Arrasqueta, Delacruz, um só? Será que o Tite vai desarmar o trio de ataque lá? Então, são vários questionamentos. O debate foi bom e ainda tem a situação do Léo Ortiz, né? Chegando no Flamengo para ser um possível titular, né? Fabrício Bruno, Léo Ortiz, quem você tira? Bancaria o Fabrício Bruno e deixaria o Léo Ortiz de titular. Mas são vários questionamentos que o Tite, futuramente, vai ter que responder, né? Quando eu falei meu, começar a jogar, né? Mas vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando outro like. Não se esqueça de ativar as notificações, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Crédito, xai e xai no Brasil. E vamos embora para mais um vídeo na ação. Agora é Gabigol, então, é isso? Não. Não? Não. Não tem Gabigol hoje no programa. Esse é bom, hein? Tem Delacruz. Esse é jogador de bola, hein? Ah, tá. Esse é jogador de bola. Então, já que você está empolgadão com o Delacruz, porque o River falou, não, não tem negócio tal, não sei o quê, mas se o Flamengo for lá e pagar a multa, acabou, não tem como ver. Pagou a multa, levou. Não tem essa. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer clube, né? É isso. Pagou a multa, levou. Deixa o jogador queira. Não, não. Pagamos, pagamos. 80 milhões de reais nessa multa, mas eu te pergunto, o Delacruz viria e vestiria a camisa de titular do Flamengo, é isso? Hoje, olha, o Delacruz é que o Delacruz é um jogador muito versátil, né? Um técnico, não precisa ser tão muito inteligente, acha um lugar para ele. Ele joga centralizado, pode jogar aberto, marcando mais, mais adiantado. Quer dizer, no time do Flamengo, ele seria, como gosta de dizer o Pedro, o Ivo Almeida, o que é ser titular? Né? Não é? Ontem eu até falei para ele, ser titular é o cara que começa o jogo. Entrou na mente dele. Pelo menos é o que eu falei para o meu filho, filho, titular é o cara que começa o jogo, né? Foi o que o meu pai me ensinou, eu passei para o meu filho. Mas tá bom. Então, chega para ser titular, para mim, chegaria. Porque eu vou de rancores. É, eu vou ter rancores. Não, porque a gente vai aguardando, né? É o que os companheiros vão falando, assim, tal. E a gente solta na hora do... Oportuna. Oportuna. Ele guarda, cara. Ele anota, ele guarda e solta. Primeiro assim, o Delacruz já é um namoro com o Flamengo há muito tempo, com o futebol brasileiro há muito tempo. Vários clubes aqui estão. Então, eu acho que seria um grande reforço. E acho que o Tite ganharia um tremendo de um jogador. Jogador de seleção, então, experiência internacional. Já fez história grande com o River. Acho que só não ganhou o Mundial, né? Aquela coisa grande do convívio, né? Não ganhou o Mundial. Faltou o Mundial. Então, é um cara com muitos predicados, muitas virtudes. Então, ele chega. Fisicamente, ele é um avião. É um cavalo, né? O cara corre pra caramba. Tá em todo lugar. É aquele cara que parece estar em todo lugar do campo, tal. Olha lá, poder de finalização dele. Faz gols. Tem muito cara que também corre pra caramba, não? Sem a bola. E fecha. E tá em todo lugar. E não faz gol, né? Ele forma aí com vontade, excelente. Mas me parece que o De La Cruz tem um pouquinho mais de vontade e perna. Eu acho que ele lembrou o jogo River e Cruzeiro no Mineirão, que o De La Cruz jogou de bola. O River e Limitou Cruzeiro numa série de jogos de De La Cruz. Nossa, como ele jogou. Ele arrebentou com aquele jogo, cara. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o Tite tem até tamanho, disposição e vontade pra fazer isso. A gente precisa... Sempre que a gente entra... Mas o Gerson vai sair? Vai, o Gerson vai sair. Pode sair, não tem nada. O Gerson vai sair. O Gerson não é intocável, nem fundamental, nem nada nesse time. O jogo do Gerson não tá se pagando. Então, assim... 2024, alguns momentos em cima, no geral. É que eu entendo o debate, porque tem muito essa coisa na memória dos grandes campeões, do grande... O Gerson vai sair, vai sair. Tem que sair. Saiu o Rodrigo Caio, sai o Mari, sai o Rafinha, sai o Arão, sai o Felipe Luiz. E é uma forma... Everton Ribeiro começou a sair, Bruno Henrique não era titular com o Tite, Gabigol saiu, Gerson vai sair e tá tudo bem, a vida vai seguir. E tá chegando o De La Cruz, não tá chegando o Pedro Ivo. E é uma forma de colocar... Ah, se chegasse o Pedro Ivo, hein? Sim, mas é uma forma de... É uma forma de colocar pressão em cima desses caras. De concorrência. Você fala do Gerson, quem concorria com o Gerson? Porque o Gerson foi colocado por méritos no passado, pelo que ele fez, como o cara que vai ser a solução, que é o Coringa, que faz tudo e tal. E ele ensaiou bons momentos esses anos, mas sempre ficava ali. Ele teve bons jogos, mas ele não teve uma regularidade. Ele não conseguiu manter bons jogos, mas ele não teve uma regularidade. Ele não conseguiu manter uma regularidade. Talvez pelas trocas constantes de treinadores, e aí você não tem uma referência de posicionamento. Você tem que mudar o tempo todo. O Gerson com o Sampaoli só faltou jogar no gol. Só faltou jogar no gol. Então fica um pouco complicado. Agora, ele tem que ter concorrência. Você não pode deixar um jogador como esse tranquilo, sozinho, achando que ele vai jogar só quando ele... Ah, não, hoje eu jogo. Beleza. Não, você tem que colocar concorrência em cima dele. Tem que colocar a gente... Como é que se você não jogar, meu filho? Está aqui, o cara chega para ser titular. Então essa é a minha dúvida. Isso é o que eu acho que é interessante. E o Tite deve promover isso. Porque a gente está falando de um Flamengo, espero, com outro ambiente, com outro nível de competitividade. Acho que já tem outro ambiente, né? Acho que já está se criando. Vamos entender direito. Um Delacruz que não chega com a mentalidade de 2023, 2022. É, então. Porque é um time com mais competitividade interna, por posição. Até porque, a partir do momento que você tem uma grande quantidade de jogadores de nível muito alto, você precisa que isso seja feito do jeito saudável dentro do grupo de atletas, né? Não adianta... Porque vai ter uma coisa muito óbvia. Ah, vai ter jogo da Libertadores mata-mata. Todo mundo quer jogar. Sim. Vai ter o jogo, respeitosamente, contra o Cuiabá, Campeonato Brasileiro. E não joga esse jogo para... Quem não joga esse jogo, joga o jogo da Libertadores. O jogador fica com essa coisa. Ah, esses principais jogos estão aqui. E aí precisa ter uma discussão. E aí, eu tenho que olhar para o potencial do jogador, não só para o que aconteceu no último ano. E eu acho que o Gerson briga com o Delacruz, por posição. Em toda condição. Ela tem toda condição. Acho que é uma senhora contratação, se o Flamengo fechar. É um baita reforço. É mais um baita reforço do Flamengo. Um jogador que pode atuar para mim, inclusive, até no lugar do Arrascaeta. Eu ia te falar isso. Eu queria levantar mais para o Arrascaeta. Eles são amigos parceiros. Para mim, ele faz dois com excelência. Oi? Para mim, ele faz dois com excelência. É. Então, ele faz... Porque vamos imaginar, Deus o livre, né? Mas o Arrascaeta se lesiona. Acontece com o Arrascaeta. Não dá para jogar todas as partidas da temporada. Você tem o Delacruz ali para fazer a função. E eu acho que muito bem mesmo. Então, porque aí você tem um volante que joga mais adiantado, um meia que marca mais, falando do Delacruz. O Gerson também faz isso. Com o pulgar ali, você dá uma sustentação legal. Então, eu acho que ele agrega muito ao elenco. A minha única questão, e eu acho isso muito positivo, e o Tite é um cara que muda o que ele pensa constantemente, o Tite é um cara muito da repetição da equipe. E, de algum jeito, vai continuar sendo. Só que o elenco do Flamengo vai exigir do técnico mais mudanças do que ele jamais fez na vida dele como treinador. E eu acho que ele gosta do desafio e vai saber usar. Baita jogador, né? Não, é bom jogador. É bom jogador. Mas eu acho que, para esse elenco, precisa colocar concorrência. Você não pode deixar gente com cadeira cativa. Essa cadeira cativa, ela já deixou de existir. Todo o período pós-Jorge Jesus mostra isso. Sim, já deixou de existir. Você não pode mais jogar só com o nome. Porque foi provado o Flamengo, esse ano, provou que só com o nome e com a camisa não ganha. Ah, porque em 2019 fizeram isso, foram sensacionais. Quantos títulos o Flamengo ganhou esse ano? Nenhum. Então não adianta. Ah, o Arrasca. Com muitos, hein? Sim, o Arrasca, tem o Gerson, tem isso, tem aquilo, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem... Quantos ganharam? Porque se você for analisar, não, tecnicamente é bom. Então se fosse só a técnica, o time do Flamengo entrava e ganhava todos os títulos, mesmo sem treinador, né? Mesmo sem, porque o próprio treinador São Paulo, ele falou, não, eu coloquei os três jogadores ali, porque eles já se conhecem a memória e tal, mas esqueceu que colocou quase três volantes para fazer essa bola chegar para os atacantes. E não funciona, o futebol não funciona dessa forma. Infelizmente, infelizmente hoje, existem várias coisas que mudaram, umas para o melhor, outras para o pior, né? Porque eu acho que o futebol mudou, mas tem coisas que eu particularmente não gosto, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho da nossa essência, e eu gostaria de ter um pouco mais da nossa essência do futebol brasileiro. E hoje em dia você não consegue mais jogar assim. Você tem que ter essa competitividade o tempo todo, seja ela na parte física, na parte técnica, hoje principalmente na parte emocional, porque o emocional hoje ganha jogos que você muitas vezes não ganharia, e aí eu vou dar o exemplo do Botafogo, o Botafogo hoje mostra que o emocional é muito importante. Será que esse é o ponto mais fraco do Delacruz, né? Ele perde a cabeça algumas vezes, vai ter algumas faltas tolas, toma muitos cartões. Então, esse é um... Não é um problema, mas é o ponto mais vulnerável dele. Por isso eu acho que vai ser interessante isso. Eu acho que o Tite tem um desafio enorme pela frente. Porque o Bubu falou uma coisa, e eu lembro muito do Jorge Jesus, o Bubu relembrou aqui um dia, o Jorge Jesus quando chega ao Flamengo, eu nunca me esqueço disso, ele falou assim, olha, eu sei que no Flamengo não basta só vencer, a gente tem que jogar bonito, né? Jogar bem. O Tite sabe disso. Nós vimos recentemente aqui uma fã de esporte mandando, ah, o senhor Tite, só 1x0 e tal. A torcida do Flamengo não vai aceitar o tempo todo ganhar de 1x0 como o Tite jogava com o Corinthians. São elencos diferentes, torcidas diferentes, culturas de futebol, né? Diferente, a forma de jogar do Corinthians, a identificação com a torcida, com a forma de jogar do Flamengo e a identificação da torcida. Então, é um desafio enorme pela frente com o Tite. Só um... Porque o Tite no Corinthians tinha um elenco limitado. Então, eu acho que a primeira versão do Tite e do Corinthians era essa. A segunda versão, de 2015, é um time que jogava mais. Aquela é a terceira versão, porque o Tite foi demitido pelo Corinthians na primeira passagem, 2005. Sim, sim, sim. 4x5. Com o time ali mais técnico, eu acho que o time jogou bola. E quando você vê o que o Tite fez na seleção brasileira, a ideia era jogar ainda mais do que jogou no Corinthians. Então, eu não imagino o Tite sequer cogitando o time jogar por resultado de segurança 1x0. Eu vou perguntar para o Birner aqui. Vai ter que trabalhar isso. Você gosta do Marcelo Bielsa? Eu o contrataria para ser... Mandar em todas as categorias de base do meu clube. Então, Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, que está muito bem nas eliminatórias. No time dele, o Arrascaeta é reserva. O De La Cruz é titular. Jogo que o Uruguai ganha do Brasil, o De La Cruz é o cara o armador. Joga o Pelistre pela beirada, o Darry Nunes na frente. O Arrascaeta ficou no banco o tempo inteiro. Então, essa pergunta assim, o De La Cruz chega no Flamengo para ser titular? Na seleção deles, o titular é o De La Cruz. O Arrascaeta é reserva. E, inclusive, o De La Cruz já jogou... Ele já jogou de volante pela esquerda, armador... É bom frisar também. Qual era o momento físico do Arrascaeta nessa disputa e qual era a proposta dos adversários do Uruguai? Não, mas só o Machado Bielsen, que é um cara que é muito respeitado, muita gente adora, por vários fatores e tal. Para a gente não virar e falar o Bielsen inteligente, o Titieto é burro, porque eu estou Arrascaeta. Para o Bielsen no Uruguai que está bem, o De La Cruz joga titular. E pode jogar de volante, pode jogar de armador, não sei o que e tal. O Arrascaeta é opção, reserva. E às vezes nem entra. O Arrascaeta na seleção uruguaia, só para contextualizar, ele tem uma Copa convivendo com lesão, que ele deveria ter voltado da Copa, ele teve uma intervenção, não fez. E custou o Flamengo também. Ele tem dois períodos, pelo menos 40 dias afastados do Flamengo, e isso o custa na seleção uruguaia. E na seleção uruguaia, ele é convocado muito mais pelo histórico, pelo respeito, pelo espaço no grupo, do que exatamente para ser um cara que estava brigando em igualdade de condições com o De La Cruz. E também tem a questão, para mim, que é fundamental. E aí quando você lembra, Birne, da pressão na saída, da pegada na saída que ele vai te entregar hoje, eu acho que aí está longe de ser um problema de dúvida para o Tite. Eu quero pressionar. Eu descanso o Arrascaíta, eu deixo ele solto, ou eu vou ter o Arrascaíta como um cara, por exemplo, que muitas vezes fizeram com o Renato no Corinthians. Igual a ele, que já foi feito no Flamengo. Igual a ele na primeira linha, traz um cara para pressionar, ou tem outro cara de mais pegada e deixa o De La Cruz um pouco mais solto. Eu acho que você ganha opção em um time que a gente sempre bate na terra com o melhor elenco, mais festejado, mais caro, o melhor treinador. Você precisa ter opção. Agora é o que eu falo, vai ser cobrado por isso. Você recebeu um De La Cruz numa janela de final de ano? Você falou em ganhar a opção? Vou perguntar para vocês. Todo mundo quer carregar essa Cruz. Essa história... Hum... Você estava bem essa semana. Vários clubes tentaram o De La Cruz. Vou falar uma coisa para vocês. Perguntar uma coisa para vocês. Essa possível troca, Fausto Vera indo para o Flamengo, Mateuzinho e Thiago Maio indo para o Corinthians. Isso é a Vera? Você quer parar? Não, tá bom, desculpa. Obrigado. É melhor para quem? É melhor para o espectador que o Bubu dá uma segurada. Estou inspirado, né? Coisa natalina. É melhor para quem? O Vera indo para o Flamengo? É. Ah, cara. Eu acho o Vera bom jogador, já falei, né? Todo campista, né? Como o Zé Elias gosta de falar. Como o Zé Elias gosta de falar também, né? Então, América do Sul, todo campista. Eu acho que ele, para o Corinthians, é mais importante. Porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, é o De La Cruz, que a gente está falando. Que o Vera não vai ser titular no Flamengo, né? Então, o Vera chega lá, esse sim, ele não chega para ser titular. Ainda mais se o Flamengo contrata outros caras ali. Para o Flamengo, ele é mais um ali, vai quebrar galho e tal. Outra pergunta que você gosta, qual o Vera? Então, é... O Vera teve um bom momento no Corinthians, e teve um momento que você não sabia se ele estava legionado ou só com a marcha lenta. Às vezes tem jogador que demora na primeira temporada para se adaptar, demora um pouquinho para pegar no tranco. Agora, o Corinthians se fez de um monte de jogador de meio campo, ele pode ter outras responsabilidades, aumentar a importância, mais adaptado. Porque o Corinthians precisa de um reserva para o Pai, né? Se eu fosse o Fausto Vera, minha decisão, minha opção, eu fico iria no Corinthians. Eu acho que no Corinthians ele tem mais condição de se desenvolver, de jogar, de ser titular. Se eu fosse o Thiago Maia... Reserva no Flamengo ou titular no Corinthians? Porque a chance de chegar no Corinthians é de titular. Titular no Corinthians. Léo Ortiz. O Flamengo está de olho no Léo Ortiz. Quem é a zaga do Flamengo hoje? É o Léo Pereira? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Certo? Aí você tem o Davi Luiz. Muito limitado e abaixo do que é o elenco para mim. Oi? A zaga é abaixo do que é o elenco para mim. Então, o Léo Ortiz da BC Plus? Plus a mais, né? Diria... Como diria o outro? Rodrigo Buen. O Bragantino quer 35 milhões. Você jogou com o pai dele no Flamengo? Chegou a 27, 21. Não? Jogava muito, né? É o Ortiz. O Ortiz é um dos maiores jogadores de futsal da história, do mundo. Jogava demais. O Léo Ortiz é muito bom jogador. Pivô da enxuta, não sei se ele jogou na pedra de gama, mas na enxuta eu sei que ele jogou. Mas como joga o Léo Ortiz? Jogava demais. Qual é a perna do Léo Ortiz? Direita. Qual é a perna do Léo Pereira? Esquerda. Esquerda. Como diria? Em tese... E dentro de um recorte? Você tem esses dois... Você tem esses dois... Essa linha, né? Saída de bola. Você tira o Fabrício Bruno, são... Saída qualificada. O Léo é saída, o Fabrício é força, velocidade. O Ortiz com o Pereira, que é Léo e Léo, perde um pouco de combate num meio de campo que você já está desenhando de mais qualidade do que combate, de mais criação. Mas para marcar mais alto tem recuperação mais rápida, né? Exato. Começa a desenhar uma ideia de jogo, né? E aí é pedido do títico. Agora, qualidade, Léo Ortiz, qual clube da série que não gostaria? Ele é bom jogador. Bom jogador. Bom. Eu acho que é só a característica. E aí você já começa a ver o que o títico está pensando no time dele. Ele está pedindo o cara de Beirada, ele está pedindo o De La Cruz, ele quer o Ortiz, o Fausto. Então, subir e bola no pé. O cara com a bola nos pés. Olha, vamos montar aqui de cabeça então. Rossi, aí seria uma dupla de zaga com o Léo Pereira e o Léo Ortiz, se o Léo Ortiz vier e tal. Acho que subir a proposta. O Ayrton Lucas, um lado. E aí do outro lado você precisa resolver urgentemente. O Fabrício Bruno fez um bom ano, hein? Você precisa resolver urgentemente seu lateral direito. Exatamente. É a parte mais sensível para mim do mercado. Porque ali você tem varela. Você tem um monte e não tem nenhum. Penharol está querendo varela. Oi? Penharol está querendo varela. Capaz do Flamengo levar no aeroporto. É uma coisa que eu tive... Essa parte para mim por enquanto, claro que... Porque vai dizer sem bola, vai dizer com bola de apoio, vai dizer de ajuste, de recompensação. Claro que a gente está falando ainda de suposições. O Flamengo ainda não contratou o Léo Ortiz, o Flamengo ainda não contratou o De La Cruz, mas pode pintar. Qual foi um jogo recente que o Tite troca o corredor lateral o corredor direito inteiro no intervalo? Foi contra o... Não, o Bragantino. Bragantino? Bragantino. Bragantino. Isso para mim é a parte sensível de um elenco muito forte. Exatamente. Eu acho que o ponto ali você tem Pulgar, a gente define aqui Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, pelo Tite, pelo menos Cebolinha e Luiz Araújo Pedro e Pedro. Eu só acho uma coisa. Eu acho que o Cebolinha é Pedro e alguém que eles estão vendo. Eu acho que para o futebol brasileiro dar um passo a mais taticamente, está na hora de um time, por exemplo, como o Flamengo, que tem um perfil lateral esquerdo que avança muito, meio campo que joga tal, começar a usar zagueiros de laterais. É uma coisa que se faz fora... Desde que o zagueiro tenha capacidade de construção e alguma velocidade. Porque... Vai ficar jogando que avança muito da direita, tem um cara muito técnico de ambos os lados. É técnico para ter passe, para ter recomposição, mas não precisa chegar até de fundo. Eu acho que é tempo. O Tite desenhou isso com o Marquinhos, com o Militão. Ele desenhou jogando o zagueiro. O Flamengo perde ele também. Ele só teve um molde ali no São Paulo. O time do Flamengo perde ele. O Breno jogou com o Muricy de lateral. Temos casa. Militão começou no lateral de zagueiro. A gente tem dois casas do São Paulo, vocês podem ter esse tagio. A gente tem um arquivo de São Paulo. A gente está falando dessa dupla de zaga, mas olha, eu vou fazer uma menção aí. o Fabrício Bruno jogou bem esse ano. É isso que eu estou falando. Mas eu acho que ele é baixo. O Fabrício Bruno foi uma das referências do Flamengo. O Fabrício Bruno para a mão é uma boa companhia. Dos poucos que... Eu acho ele uma referência de um Flamengo que teve um ano ruim. Num Flamengo que entregue minimamente que se espera. Eu acho que o Fabrício Bruno tem vulnerabilidade. Eu acho ele uma boa peça de elenco se você tiver um Léo Pereira e um Léo Ortiz. Eu não acho que ele é um cara de primeira hora de um time. Mas aí eu vou fazer um contraponto. Esse Flamengo ele ficou vulnerável em vários momentos e ele conseguiu se sobressair. Você imagina o Flamengo com a bola nos pés e ele não tendo essa vulnerabilidade. Ele não sendo exposto da maneira como ele foi. Qual o desenho de jogo do Tite Pereira? Porque ele é ele é bom jogador. Quantas e quantas vezes ele fazia virada de jogo combate e velocidade. Combate e velocidade ainda assim vulnerável em algum momento. Não acho ele um zagueiro para você virar e falar esse cara é titular absoluto do Flamengo. Eu acho que você pode falar que ele teve bom momento em uma temporada e é impossível discordar porque ele teve. Agora acho que ele é um bom nome de elenco para o Flamengo. Quando a gente fala de Flamengo é diferente de um patamar de desenho de elenco do Corinthians uma renovação do Vasco querendo montar time de um Fluminense que vai pegar peças que não sei. O Fabrício para mim é um cara de elenco para o Flamengo que é reforçar a sua zaga. O que me chama a atenção é o que o Bragantino a gente fala assim ele é uma ponte para o futebol europeu não só para os times da Red Bull Léo Ortiz para mim é um jogador que já joga em muito clube da Europa e o Bragantino está negociando quase todos os jogadores com um pouco mais de idade para o mercado nacional o Arthur É claro que com a possível checada eminente de Léo Ortiz no Flamengo sabemos que o principal jogador afetado nessa possível mudança de titularidade para a reserva é a situação do Fabrício Bruno porque Léo Ortiz é um jogador direito joga pelo lado direito ali do campo com a perna direita e é a mesma posição do Fabrício Bruno Fabrício Bruno sim é um bom zagueiro para mim é um bom zagueiro sim tranquilamente é um bom zagueiro óbvio que esse ano ele não fez um ano bom entendeu teve alguns momentos bons durante o ano mas não fez um bom um bom momento um bom ano o ano do Flamengo em si foi péssimo então isso acabou contribuindo para atuações dele dentro de campo mas aquilo o Léo Ortiz são características diferentes já fizeram dupla no Baragantino em 2020 e 2021 são características diferentes mas eu acho que no Baragantino os dois jogadores se complementavam e no Flamengo com o Léo Pereira sendo canhoto isso acaba tirando isso acaba tirando a pressão do Léo Ortiz chegando em cima do Léo Pereira então a pressão vai toda para o Fabrício Bruno chega um novo zagueiro possivelmente titular nesse Flamengo então a pressão cai toda em cima do Fabrício Bruno ou é o Fabrício Bruno ou é Léo Ortiz ter titular no Flamengo porque o Léo Pereira dificilmente a gente encontra um zagueiro canhoto e da qualidade técnica do Léo Pereira que conseguiu se destacar em 2023 conseguiu dar a volta por cima e caiu nas graças da torcida do Flamengo Léo Pereira então é aquilo o Flamengo tem quatro zagueiros no elenco até o momento com a saída de Rodrigo Caio Fábio Davi Luiz Léo Pereira e Fabrício Bruno então um é canhoto então a pressão de jogar pelo outro lado lá pelo lado esquerdo do campo se não me engano pelo lado esquerdo do campo o Léo Pereira não tem pressão nenhuma então pra mim a pressão com a chegada do Léo que tinha a pressão vai cair toda em cima do Fabrício Bruno e sobre o Dela Cruz acho que não precisa nem a gente mencionar a qualidade técnica do jogador um jogador fora de série que pra mim sim chega pra ser titular aí vai ter dúvida vai conseguir jogar junto com a Rasqueta o Tite vai botar a Rasqueta e Dela Cruz junto vai desmontar o trio de ataque com os dois pontos centravante ou vai deixar o meio de campo com quatro jogadores ali com dois volantes ali pro Gá ou Gerson e os dois meio campistas ali de criação a Rasqueta e Dela Cruz e botar dois atacantes Pedro mais um Ceboli mais um então é essa dúvida que acaba passando na cabeça do Tite futuramente mas deixa a tua opinião aí Leo Ortiz chegando tu bancaria ele de titular ou deixaria Fabrício Bruno ou colocaria até os dois vamos dizer assim mas deixa a tua opinião o seu comentário também ajuda demais é isso aí tamo junto eu vou deixar aí eu vou deixar